Olá, eu sou o Momoshiki, e eu estou com uma pequenina que vocês tanto gostam, o nome dela é Naomi, e se vocês não deixarem o like, partilhar para os amigos, e se inscrever no canal, não é inscrito, eu vou ficar com ela para cima, e vocês nunca mais vão ver ela! Ah, Shikadai, tudo bem, Mitsuki, quem mais eu posso chamar? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, Yawabi, isso, 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 Denki, quem mais falta? Ah, esse banheiro não funciona! Ai, meu Deus do céu, o tio Saski está vindo, tá, é, o tio Saski, óbvio, nossa, eu estava esquecendo do tio Saski, tá, Saski, quem mais, quem mais? Ah, vou deixar assim mesmo, está funcionando, tudo bem, hein? Quem mais, quem mais? Ai, o tio Saski também só reclama, né, o meu pai, verdade, a minha mãe, quem mais eu posso pôr? Oi, querido! O que você está fazendo aí? Estou notando alguns nomes, por quê? Por que você está anotando nomes? Agora virou hobby anotar nomes? Ai, meu Deus do céu, você não faz ideia do que eu estou fazendo ainda, né? Não Bom, digamos essa lista aqui, tio Saski, o que você acha que é? Tudo esses nomes de vários ninjas conhecidos Hum, tem meu nome, está falando que é os ninjas mais poderosos? Não, né, o seu nome não ia dar uma lista se fosse, né, tio Saski? O quê? Ah, ia estar o meu e do Saruto, né? Olha, Boruto! Ah, o que vai? Mais um chute, vai E está na hora de tu fazer uma viagem que nem o Saruto, para se reconciliar Ai, meu Deus do céu, vai, vamos, o que você acha que é? Hum, deixa eu pensar... Hum... Não é da faculdade do Saruto, não, né? Não, eu não tenho nada a ver com a faculdade do Saruto Hum, você não vai abrir um negócio diferente, né, e quer contratar essas pessoas Não, né, eu não ia querer contratar você, né? Então fala o que... Fala o que é logo, senhor Boruto Tá, tá vendo todos esses nomes aqui, das pessoas que estudam comigo, de ninjas legais, poderosas e tudo mais? Sei Bom, eu estou fazendo meio que uma listinha de uma festa Uma festa? É Por quê? Ah, por que você não gosta de festa? Ah, não é por isso, mas por que uma festa? Bom, digamos assim que depois que essa nada aconteceu com aquelas coisas com ela A foma dela não está tão legal na vila É Então eu estou fazendo essa festa para ela meio que se reconciliar com todo mundo da vila, sabe? Seja ninja, seja pessoa que não é ninja, seja qualquer pessoa Para ela se reconciliar com todo mundo Aí eu já aproveito e posso fazer um discurso na festa, entendeu? Já que a minha festa de casamento foi tipo meio que cancelada por causa do Kawaki, né? Hum, você tem razão, você tem razão, muito bem E aí ela vai poder conversar com todo mundo de uma vez só, sabe? Ela vai poder pedir desculpa Sim Falar que ela estava sobre um genjudo e tudo mais E isso eu acho que vai ser bastante bom para ela, sabe? Sei lá, quero que ela volte a meio que se socializar na vila, sabe? Sei, 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 isso é bom, vai ser bom para ela O que você acha? Eu acho que vai ser bom É bom para, tipo, mas tem que chamar bastante gente, então Não, eu estou pensando, tipo assim, em chamar todo mundo da vila mesmo Tipo assim, uma festa totalmente de graça, eu vou pagar tudo E aí todo mundo vem e se diverte e também vai ser bom para ela, sabe? Ah, e você já sabe o que você vai falar? No discurso? É Hum, seria mais ou menos assim Olá a todos Muito obrigado por ter vindo na minha festa Agora eu dou as palavras para a sarada Aí ela fala, ela fala com todo mundo Mas você tem que falar alguma coisa antes Ah, sério, eu odeio dar discurso, você sabe disso Você é o Hokage Tá, eu vou pensar em algum discurso Eu vou pensar em alguma coisa para falar para ela Para as pessoas falar que ela estava sobre um genjudo Falar que ela não estava, tipo, muito bem Alguma coisa eu vou pensar Pode ficar tranquilo, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá Eu vou fazer uma coisa lá na sede do Hokage, tá? Já volto Mais uma, Kutu Sasuke O quê? O Saruto Ah, eu queria te avisar uma coisa Nossa, esqueci Tanto você falar essas coisas de sarada, eu esqueci O que aconteceu? Sobre o Saruto Eu vi ele meio que passando hoje na frente da minha sede Ele tá na vila? Ele tava na vila por aí Não sei se ele tá ainda agora Mas o que aconteceu? Ele tá muito melhor Tipo assim, muito melhor Sentido que ele não tá mimado Mais O meu filho não tá mais mimado Ele disse que vai tirar a faculdade ninja dele dali E colocar em outro lugar E voltar com as Casas dos Dos moradores Meu Deus Ele tá bem? Ele não tá doente? Não tá com nada demais, não? Não É o Saruto mesmo Ah, então Quer dizer que essa viagenzinha pra ele Funcionou, então? É Tá na hora de você fazer uma viagem também, né? Ah Por que eu vou fazer uma viagem? Nada não Nada não Ai, ai E sabe o que eu percebi, Tio Svesque? O que? Todos os Kags elogiaram o Saruto pra mim É, eu falei? Até o O Kazekaga, que não tem nada a ver, elogiou Todos os Kags elogiaram o Saruto Tô falando pra você que o Saruto melhorou pra caramba? É, eu espero que ele continue assim agora, né? Porque do jeito que tava Meu Deus do céu Eu acho que Tá, é só a gente fazer uma coisa O que? Não podemos mais mimar ele de jeito nenhum, hein? É, a gente tem que ser meio que, tipo, duro com ele, né? Não ser mal, mas, tipo Não deixar ele fazer tudo o que ele quer, né? Uhum Então tá, eu vou continuar fazendo as coisas da minha festa E você vê se faz alguma coisa aí Eu vou lá na sede do Rokai Fazer problemas que você não resolveu ainda Que problemas? Ai, sobre as missões Ai, meu Deus do céu Esse tio Sasuke, viu? Ai, ai, tá Eu tenho que voltar agora Pra fazer a lista daquela festa Quem que tá faltando? Ah, lógico O Rock Lee e o Metalitman Falta Tá voltando eu, Tobin Aham Essa voz Eu Momoshiki Por que não coloca eu também? Você nem sabe do que eu tô falando Eu só ouvi você falando que tem que convidar alguém Convida eu também Por que eu não? Como se eu fosse te chamar pra uma festa, Momoshiki O que você tá fazendo aqui? O que você quer aqui? Eu quero dizer Parabéns Parabéns pelo quê? Vocês conseguiram reverter Aquela maldição Eu não preciso do seu parabéns Eu não preciso do seu parabéns Sai da minha Sai Eu que fico no escala Eu ouvindo pessoas inúteis Sai da minha vila, Momoshiki Ai 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 Você cara de egg pasta Ficando mais forte Momoshiki Sai da minha vila Rasenda Volta aqui Calma, calma Eu quero te mostrar uma coisa Você não vai me mostrar nada O que? Calma, calma Boruto Tá vendo isso aqui? Isso É um outro tipo de fruta? Você Como você pode? Como você Como você Como que você dorme a noite, Momoshiki Sabendo que você só tá em busca de poder Em busca de poder Em busca de poder Como que você consegue dormir a noite? O meu canto Querendo meu poder Eu já te dei A chance de você livrar o seu mundo Do meu desastre Só que seria muito negócio da minha parte Livrar o meu mundo Deixar os outros mundos Com você Com uma aberração Como você mesmo Então eu prefiro te derrotar Mas agora Você aceita ou não Fazer os olhos pra mim O que? Te dá aquele olho universal? Olha pra minha cara Você acha mesmo Que eu ia te entregar aquele olho? Como eu vou sair de mim? Você acha mesmo Que eu vou entregar aquele olho pra você? Ah, como eu vou sair de mim? Eu quero que toque um instante Mas ainda preciso de você Além disso Você é iludido ainda Além disso Você é iludido Eu preciso de você Na verdade Você precisa do Saruto Você precisa desse olho Eu tenho certeza Que você nunca Vai estar perfeito Se você não tiver esse olho Por isso Que você tá tão desesperado Por isso Que você quer tanto Esse olho Só que eu não vou te entregar Esse olho Ah, então tá Eu vou falar uma coisa Então pra você Talvez você queira Me entregar dessa vez E eu nunca Vou te entregar O olho Em nenhuma circunstância Onde é que está Sua filha, será? Ela tá Na escola Por quê? Será que ela tá na escola? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer? A sua filha mais O que você fez com a Naomi? Está comigo O que? Comigo Me dá a minha filha Antes que eu acabe Ou você me dá o olho Ou a sua filha nunca mais Será vista com você Nunca Me devolve A Naomi A Naomi Não me obrigue A te destruir Não me obrigue A te destruir Kawaki Kawaki não Momoshiki Quando você quiser falar comigo Você vai Você vai chamar Eu Ok? Me dá A minha filha Antes que eu acabe Com você Momoshiki Como ele consegue Fazer isso Cadê ele? Volta aqui Eu não vou Você fugir Eu vou fugir Adeus Maldito Maldito Me devolve A Naomi Me devolve A minha filha Me devolve A Naomi Eu estou perdendo A cabeça com você Eu não vou Te dar a Naomi Nenhuma Eu já falei Ou você me dá Um olho Ou Ela nunca mais Será vista com você Eu vou acabar Com você Momoshiki Eu vou acabar Com você Eu vou acabar Com você Cadê você? Cadê ele? Cadê ele? Ele se foi Como ele pode? Como ele pode? Eu vou acabar Com ele Eu vou acabar Com ele E aí